Em duas pesquisas de intenção de voto na corrida à presidência da República divulgadas hoje, Jair Bolsonaro mantém ou amplia a liderança. E o candidato Fernando Haddad se isola em segundo lugar. O levantamento CNT-MDA foi encomendado pela Confederação Nacional do Transporte e foi feito entre os dias 12 e 15 de setembro. É o primeiro do Instituto depois que a candidatura do ex-presidente Lula foi indeferida pelo TSE. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Jair Bolsonaro, do PSL, tem 28,2% das intenções de voto. Fernando Haddad, do PT, 17,6%. Ciro Gomes, do PDT, 10,8%. Geraldo Alckmin, do PSDB, 6,1%. Marina Silva, da Rede, aparece com 4,1%. João Moedo, do Novo, 2,8%. Álvaro Dias, do Podemos, 1,9%. Henrique Meirelles, do MDB, 1,7%. Cabo Daciolo, do Patriota, e Guilherme Boulos, do PSOL, aparecem com 0,4% cada. Vera Lúcia, do PSTU, marca 0,3%. José Maria Emael, da Democracia Cristã e João Golar Filho, do PPL, não pontuaram. 13,4% dos eleitores diz que votarão em nulo ou em branco. E 12,3% estão indecisos. A pesquisa CNTMDA também perguntou ao eleitor se a escolha é definitiva. 78,2% dos entrevistados que declaram voto em Bolsonaro responderam que sim. Da mesma forma, 75,4% de quem vota em Haddad. A porcentagem de eleitores fiéis a Ciro é de 49,1%, de Alckmin, 48,4%, Amoedo, 48,2% e Marina, 44,4%. O levantamento mediu também a rejeição dos candidatos. 57,5% não votam em Marina de jeito nenhum. Da mesma forma que 53,4% dos eleitores não querem Alckmin. A rejeição de Bolsonaro é de 51%. Meirelles, 49%, de Haddad, 47,1%, Ciro, 38,1%, Amoedo, 34,5% e Álvaro Dias, 32,2%. Em cenários testados de segundo turno, Bolsonaro ganha em quase todos, menos contra Ciro Gomes, com quem aparece em empate técnico. Bolsonaro também lidera na pesquisa BTG Pactual, feita por telefone. No levantamento estimulado, com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, Jair Bolsonaro, do PSL, cresce no número de intenções de voto. O capitão da reserva passou de 30%, medidos na pesquisa dos dias 8 e 9 de setembro, para 33% na de agora, realizada entre os dias 15 e 16. Fernando Haddad, do PT, que tinha 8%, agora está isolado em segundo lugar, com 16%. Ciro Gomes, do PDT, cresceu, mas dentro da margem de erro. Foi de 12% no levantamento anterior para 14%. Já Geraldo Alckmin, do PSDB, oscilou para baixo, dentro da margem de erro, passando de 8% para 6%. Marina Silva, da Rede, também caiu, de 8% para 5%. João Moedo, do Novo, cresceu, mas dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais, saindo de 3% para 4%. Álvaro Dias, do Podemos, e Henrique Meireles, do MDB, caíram de 3% para 2%. Cabo Daciolo, do Patriota, não oscilou, marcando 1% novamente. Guilherme Boulos, do PSOL, que tinha 1% na pesquisa anterior, agora não pontuou. Vera Lúcia, do PSTU, José Maria Emael, do Democracia Cristã, e João Goulart Filho, do PPL, também não atingiram 1%. A porcentagem de eleitores que não responderam ou não votariam em nenhum dos candidatos quase não variou, passou de 17% para 16%. Já os indecisos, que eram 7%, agora são 4%. 82% dos eleitores que dizem votar em Bolsonaro afirmam que essa é uma escolha definitiva. Dos 81% que escolhem Haddad, dizem que não vão mudar até o dia da eleição. A porcentagem de leais a Ciro é de 48%, a Alckmin, 44%, a Marina, 43%, e a Moedo, 73%. O levantamento BTG Pactual também mediu a rejeição dos candidatos. Marina Silva aparece com 58%, Alckmin com 53%, Meireles, 48%, Ciro, 46%, Bolsonaro, 45%, e Álvaro Dias e João Amoedo com 41% e 34%, respectivamente. BTG Pactual pesquisou ainda cenários de segundo turno. Entre os cenários estudados, Bolsonaro vencem quase todos, menos contra Ciro Gomes, com quem aparece em empate. Nas duas pesquisas, Bolsonaro é líder com crescimento. Na pesquisa CNT que aparece esse crescimento. Ambas confirmam a ascensão de Fernando Haddad. Depois de ocupar o lugar de Lula e apoiado pelo ex-presidente, ele sobe rapidamente. Como se fala em voto útil e mudanças nas estratégias de campanha, e ainda é impossível fazer afirmações sobre um segundo turno. Nesse caso, mesmo com todas as dificuldades, não podem ser descartados nem Ciro, nem Alckmin. Marina está tendo seus votos devorados pelo PT e também por Ciro Gomes.